LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS Mas eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro, caminhemos com louvores, e com cantos de alegria, o celebremos. Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoenhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovenhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto. Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas, alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que em expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santa Catarina de Sena. Conhecer a Deus nos combates. Santa Catarina ouviu Deus dizer-me, É pelo conhecimento e o desprezo de vós próprios, e pelo conhecimento da minha bondade, que chegais à perfeição. Com efeito, é nesses combates que a alma se apercebe com clareza de que eu estou nela. Como? Vou dizer-te, se, vendo-se envolvida nessas multas, ela tomar consciência de que esses ataques lhe são desagradáveis, e ao mesmo tempo que não consegue libertar-se deles, compreende que nada é. Pois, se fosse alguma coisa por si própria, evitaria estas tentações, já que não quer sofrermas. Deste modo, humilha-se no conhecimento verdadeiro de si própria. E a luz da santa fé recorre a mim, Deus eterno, cuja bondade mantém a sua vontade reta e santa, impedindo-a, quando sofre múltiplos assaltos, de ceder ao inimigo, consentindo-o nas tentações pelas quais se sente assaltada. Fazeis bem, por isso, em vos reconfortardes com a doutrina do meu verbo de amor, do meu único finho, em tempos de aflição e de adversidade, ou de tentação dos homens e do demônio, porque tudo isso são meios para aumentar a vossa virtude e vos fazer alcançar maior perfeição. E a luz da santa fé recorre a mim, Deus eterno, cuja bondade mantém a sua vontade reta e a sua vontade reta e a sua vontade reta e a sua vontade reta.